Amora, essa daqui é uma iniciante no comando FICA. Precisamos fazer 3 mil repetições pelo menos com ela, pra ela fixar, não é isso, Kleber? Isso mesmo. Mas é isso que a gente precisa fazer, Senta Gaia. Repetir, repetir, até o cachorro condicionar. Você que é aluno, consegue fazer o FICA com o seu cachorro? Manda um print pra gente aqui, que a gente vai repostar, hein? Não é só na escola que eles fazem, não. Quero ver, hein? Quem aí topa? Desafio lançado, hein? Vamos ver, Kleber? Galera, manda? Olha aí, ó. Achei que ela ia sair, mas tá vendo como que é? A gente sai, a gente repete, coloca no lugar de novo.